Hino da harpa de número 469, ao estrugir da trombeta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal de bateria com Marcinho. Hoje nós vamos aprender esse hino. Eu vou tocar o hino na íntegra para você. Há uma pegadinha muito grande nesse hino, que é um compasso de 4x4 no verso. Depois vem um compasso de 2x4. Se você tocar tudo 4x4, vai ficar cruzado. Ou você pode contar também um compasso de 6. Você vai perceber que eu faço um groove e uso somente nesse groove dinâmico, que é o lance da caixa. Parte do coro eu vou tocar um groove aqui bem diferente, porém, é o mesmo groove tocado no verso. Só que eu jogo a mão esquerda para os tambores e eu vou falar disso também. Eu quero falar de duas viradas, que também é muito fácil. É tudo para você, iniciante, dar um passo a mais aí, dar um Q a mais aí. E é muito simples tocar isso aqui, tá? É muito simples. Com o treino e dedicação, você vai conseguir tocar. Se você já gostou do assunto, eu peço para você, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ativar as notificações. Por gentileza, também deixe o seu like. É muito importante para o canal aqui o seu like, tá? O YouTube entende que esse conteúdo tem relevância e vai indicar esse conteúdo a outros. Eu conto com você para que esse vídeo chegue a outras pessoas, tá? Então, vamos lá. Eu vou tocar o hino na íntegra, depois eu vou falar de todas as levadas para vocês. Vamos lá. Quando a gente não calça ou beita, este mundo é surgir. Por meu nome ouvirei Jesus te amar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Glória, glória e aleluia. O meu nome ouvirei Jesus te amar. Glória, glória e aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. O céu pode enrolar e o sol não der mais luz. O meu nome ouvirei Jesus te amar. Passarão até o mar, mas permanecerá Jesus. Que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória e aleluia. O meu nome ouvirei Jesus te amar. Glória, glória e aleluia. Beleza, agora vou falar pra você desse groove aí, que é um groove de 4 e depois tem um groove de 2. E depois ele fica sempre 4x4 até entrar na parte do couro. Eu vou falar desse groove aí passo a passo pra você. Vamos lá. Gente, há dois grooves diferentes que eu coloquei aí com relação a bumbo. Aumenta a quantidade de bumbo. Apenas um único bumbo em cada parte do groove ali. É muito tranquilo de fazer. Eu vou fazer o groove em um. Depois eu vou contar pra que você entenda o que acontece. Ele faz. Aí volta de novo. Vamos lá então, o groove do verso, que é o groove inicial antes de entrar no couro. Primeiro groove aí, 4 e depois o compasso de 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esse groove é aquele que antecede o couro. Aí vem o coro, aí volta no groove Aí eu carrego um pouco mais de bumbo São sempre dois bumbos Tu pá, pu pá Pu pá, pu pá Vamos lá, passo a passo Um, dois, três, quatro Cinco, seis Um, dois, dois, quatro Um, dois, três, quatro Vou fazer mais lento aplicando agora os dois grooves, dá uma olhada E que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Quando o céu for enrolar E o sol não der mais luz O meu nome Ouvirei Jesus te amar Passarão Até o mar Mas permanecerá Jesus E meu nome Vai na glória Legal, agora Como que eu fiz esse groove Da parte do coro Glória Glória É muito simples É o que você fazia aqui Você vai passar a mão esquerda Pros tambores Vai ficar muito tranquilo de fazer Vamos lá, passo a passo E a dois E a quatro E a dois E a quatro E a dois E a quatro E a quatro O timbal vai pegar e puxei E a dois E a quatro E a dois E a quatro Mais lento E a dois E a quatro E a dois E a quatro Vamos adotar Glória Glória Aleluia E meu nome Ouvirei Jesus te amar Legal, agora Vou falar da virada As viradas O que eu pensei Para fazer as viradas Três vezes esse movimento Direita Esquerda Bumbo Direita Esquerda Bumbo Direita Esquerda Bumbo E depois Direita Esquerda Direita Bumbo Direita Esquerda Direita E bumbo Com o prato Finaliza essa virada Vamos lá ver essa virada Então bem devagarzinho A outra forma Da outra virada O que eu pensei Eu pensei exatamente isso Só que ao contrário Direita Esquerda Direita Bumbo Direita Esquerda Direita Bumbo Direita Esquerda Bumbo Direita Esquerda Bumbo Direita Esquerda Bumbo Com o prato Vamos lá Passo a passo Então De novo E aí Aplica Legal gente É muito importante Que você vá nos comentários E diz Se você entendeu Qual foi a parte Mais difícil Deste hino Aqui Para você aprender Foram as viradas Ou foi o groove Gente Lembrando que esse groove Tem que ter um pouquinho De coordenação Entre chimbal Cache E bumbo Tá E a virada É um jeito Muito legal De você começar A iniciar A virada Com o bumbo Pega lá A primeira Forma Que é Direita Esquerda Direita Bumbo Direita Esquerda Direita Bumbo Fica só nisso Fica nos tambores Até você conseguir fazer Depois pega a segunda parte Fica lá Até você conseguir fazer E depois junta as duas Completa É um meio de dar um Sair da estaca zero Você iniciante Começar a colocar Bumbo Nas suas viradas É um meio muito legal De você conseguir Fazer isso Certo Deixa nos comentários Se você conseguiu Que é muito legal Eu saber Para que nível Que você está caminhando Aí Deixa nos comentários Também o seu nome E a cidade De onde você está falando Que eu quero dar um abraço Quero mandar um abraço Para você no próximo vídeo Comentário fixado É o meu número De WhatsApp Você vai lá no primeiro comentário Meu número de WhatsApp Se você quiser saber Sobre os meus cursos E também Sobre aulas Tá bom Fico por aqui nesse vídeo Até o próximo vídeo Deus abençoe você